Olá, eu sou Mônica Vilela Grayley e esse é o Destaque ONU News, edição especial. Hoje o nosso convidado é o professor Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão Internacional de Inquérito sobre a Síria e ele está aqui em Nova Iorque para conversar com o Conselho de Segurança numa reunião a portas fechadas. Professor Pinheiro, que bom tê-lo aqui. Muito obrigado. A minha primeira pergunta é o que o senhor deve dizer ao Conselho de Segurança? É basicamente apresentar alguns pontos altos desse relatório sobre as violações contra as crianças. Se você se lembra bem, desde o começo da crise houve casos de morte e tortura de crianças e durante quase nove anos de conflito as crianças e adolescentes não são alvos simplesmente de uma violação, mas são camadas de violação. Por exemplo, cada vez que as famílias são obrigadas a se deslocar internamente dentro da Síria e também os seis milhões de refugiados, essas crianças que no começo deviam ter cinco, hoje já são adolescentes, então os problemas são terríveis. Mas também por causa da detenção arbitrária dos pais e detenção também de crianças e adolescentes. E passando por todos esses traumas de violência, guerra, bombardeios, professor, já são dois milhões e seiscentas mil crianças que foram deslocadas de suas casas. Quantas mais precisam passar por essa situação até que se alcance uma solução? O que é patético no atual momento é que contrariou alguma coisa que a comissão vem repetindo faz oito anos, quer dizer, não há solução militar para o conflito, somente uma negociação inclusiva com os sírios pode terminar esse conflito. Mas agora parece que estão apostando na solução militar, quer dizer, a situação trágica em Idlib, uma das províncias da Síria, onde no último mês foram 900 mil pessoas que se deslocaram. E muitas delas crianças. O que o relatório nosso mostra é uma continuidade de respeito aos direitos básicos das crianças e adolescentes. As crianças e os adolescentes estão na linha de frente do ataque aos direitos humanos. A sua equipe não recebeu acesso direto à Síria. Como é que os senhores têm coletado esse material? Ah, não é muito difícil, porque depois de oito anos eu posso dizer que não é muito difícil, porque primeiro através dos meios normais eletrônicos, que não são censurados aliás, diretamente da Síria e também nos campos refugiados na Europa e no Oriente Médio ou entrevistas de indivíduos que saem da Síria para conversar conosco. E além do mais, é evidente que nós contamos com a ajuda de outros mandatos da ONU, como a Unicef ou a Representante Especial para Crianças em Conflitos Armados, que é a nossa amiga Virginia Gamba. E também os nossos colegas que estão na Síria e que têm condições de falar conosco. É difícil, mas não foi impossível. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, o senhor tem bastante experiência nessa área e já vem trabalhando com esse tema há bastante tempo. Eu queria saber o que se faz com essa informação? Quando, por exemplo, a sua equipe vem falar ao Conselho de Segurança, expõe a situação, qual é o feedback depois dessa reunião, desse encontro? A nossa esperança é que isso influencie os que têm o poder de decidir, e não há órgão maior nas Nações Unidas do que o Conselho de Segurança. Então, é um pouco uma mensagem desesperada, dizendo que é preciso acabar com essa carnificina, é preciso acabar com esse desrespeito total dos direitos da criança. Embutido esse desrespeito nos desrespeitos das regras da guerra e do direito humanitário. Então, o momento atual é preocupante porque há uma concentração de tudo que se fez em outras partes do território da CIA e que as partes estão em conflitos inimagináveis. Quer dizer, um Estado do membro contra outro estava aliado em outro momento. É uma situação gravíssima. E nós ficamos, de certa maneira, contentes pelo apelo que o secretário-geral fez ontem, e digo dizer, reforçando o que nós vimos repetindo, que agora nesse caso, no caso da província de Idlib, só um cessar-fogo pode impedir que as crianças continuem a sofrer. Isso renova a sua esperança para um cessar-fogo? Olha, esperança de todo cessar-fogo, nós investimos porque, a nosso ver, não há outra solução. Cessar-fogo e negociação. Não há outra receita para acabar com esse conflito na Síria e as gravíssimas violações contra os direitos da criança. Muito obrigada, então, Paulo Sérgio Pinheiro pela sua entrevista. Obrigado, Mônica. Foi um prazer. Obrigada. H humor. Também ⁃ É uma. Legenda Adriana Zanotto